Você não faz ideia da diferença, do impacto que um belo tapete pode causar aí na decoração da sua casa, ainda mais por uma peça importada em alta categoria como você encontra aqui na Balbeiro Tapete, não é, Everaldo? Isso mesmo, Júlio. Friozinho chegando, né? Pede um tapete mais aconchegante. Preparamos essa semana super ofertas, né? Começando com uma passadeira, que é o tradicional belga em viscose, né? Com uma medida de R$2,20 por R$67,00 por apenas R$136,00 à vista. Uma belíssima passadeira belga, então, preço excelente. Também temos esse tapete egípcio. Isso, egípcio cisalo para quem quer praticidade, né? Um tapete fácil à manutenção. Tapete super prático, né? Uma medida de R$2,30 por R$1,60 por apenas R$419,00 à vista. R$419,00 à vista essa belíssima peça. Também temos esses outros tapetes, uma coleção belga. É o belga antiga, né? Uma medida de R$1,40 por um. Estampas super modernas, super coloridos, né? Por apenas R$228,00 à vista. E esse tapete aqui, ele é um pouco mais confortável, né? De microfibra, é isso? Isso, tem um tapete em microfibra. São filamentos de poliéster, né? Um tapete super confortável, super agradável ao toque. Uma medida de R$1,50 por apenas R$112,00 à vista. Você não pode perder as belíssimas promoções. Uma ótima oportunidade para você decorar a sua casa com muito mais aconchego, muito mais conforto. Aqui na Balbena Tapetes, em qual endereço? Hoje nós estamos aqui no DC Shopping, também com loja no Bourbon Caltrain. E brevemente, ainda em abril, novidades, né? Loja na Ipiranga 7464. Então prepare-se, vem aí uma novíssima loja da Balbena Tapetes, agorando você. Aproveite!